Há muitas maneiras de reutilizar uma garrafa de plástico. Nós queremos surpreendê-los. Então aqui está uma nova coleção de ideias de reais. Uma garrafa squeeze de molho feita de uma garrafa de plástico simples? Precisamos de uma vela. Pegue a tampa de uma garrafa e aqueça sobre a chama. A superfície começa a derreter e torna-se maleável. Pegue um palito de dente. Pressione contra o centro inferior da tampa e empurre suavemente para esticar o plástico para fora. Tenha cuidado para não sobrecarregar ou quebrar a tampa. Fizemos um bocal. Uma vez que o plástico se solidificou, podemos tirar o palito de dente. A parafusa e a tampa no lugar. Agora temos uma garrafa para espremer o molho. Você pode armazenar o seu molho favorito ou xarope de milho. Em um clima chuvoso, o armazenamento de um guarda-chuva pode tornar-se bastante incômodo. Podemos resolver isso. Pegue uma garrafa de plástico e marque uma linha ao longo da qual você vai cortar. A parte superior da garrafa deve ter aproximadamente o mesmo tamanho que o guarda-chuva. Faça um par de furos com um furador nas bordas mais externas. Anexe uma fita. Nós acabamos de fazer um suporte para o nosso guarda-chuva e podemos colocar no corredor. No nosso próximo passo, mostraremos como fazer um organizador para escovas de dentes ou artigos de papelaria. Precisamos de uma garrafa inteira e alguns gargalos de outras garrafas de diferentes tamanhos. Marque uma linha na garrafa e corte apenas a parte superior. Em seguida, corte a parte inferior da garrafa. Não precisamos da parte do meio. Pegue alguns topos de garrafa de tamanhos diferentes e corte-os até o gargalo. Esboce na garrafa principal onde você deseja colocar os gargalos. Corte os buracos. Coloque os gargalos da garrafa nos buracos e os prenda com seus anéis. Coloque a parte superior da garrafa principal dentro da parte inferior. Feito! Nós acabamos de fazer um organizador muito diferente no qual podemos armazenar facilmente nossos suprimentos. Nós até encontramos um uso para uma garrafa de amaciante quadrada. Marque a linha de corte. Faça um lado maior para fazer uma tampa. Corte a garrafa. Dobre a tampa. Faça um pequeno orifício perto da borda da tampa. Faça um laço com uma corda e empurre através do furo. Cole uma miçanga embaixo da corda. Agora podemos fechar a tampa colocando o laço na miçanga. É ótimo para armazenar coisas triviais ou biscoitos. Adivinha do que é feita essa colher? Sim, você está certo! É feito de uma garrafa de plástico. Pegue uma garrafa de amaciante que tem uma alça no meio. Marque a linha de corte com uma caneta. Assim. Corte a garrafa. Vamos testar a nossa colher em ação. Faz o trabalho sem nenhum problema. E a alça é fácil de segurar. O pacote de sacos de supermercado está ficando maior e maior? Vamos mostrar uma maneira de domar isso? Pegue uma garrafa de plástico e marque uma linha de corte em torno dela perto da base. Corte ao longo da linha, mas não todo o caminho. Agora o truque é dobrar o saco de compra. Endireita a bolsa e em seguida dobre os lados para o meio. Faça o rolo. Coloque a próxima bolsa na borda e continue rolando, adicionando constantemente novos sacos ao rolo. Quando o rolo estiver pronto, pressione levemente ao meio para fazer uma cauda. Coloque o rolo na garrafa e empurre a cauda para fora, através do gargalo. Obtemos fácil acesso ao nosso saco de compras com o nosso novo porta-bolsas. No nosso próximo passo, mostraremos como fazer uma luz noturna que se parece com um antigo castelo. Vamos precisar de uma garrafa de plástico. Corte o gargalo e o fundo, deixando apenas a parte central cilíndrica. Imprima uma foto de um castelo. Corte. Gire ao redor do cilindro e cole ao final da imagem. Coloque uma vela sem chama dentro. Muito bonito! Não conseguimos evitar e fizemos um monte de castelos legais que brilham no escuro. Não sabe como apresentar um presente? Temos uma ideia muito diferente. Pegue uma garrafa de plástico e corte na metade. Em vez de uma tampa de uma garrafa simples, pegamos uma tampa de desodorante do tamanho certo. Preencha com silicone e cole na garrafa. Em seguida, decore a garrafa com algumas contas e fitas. Anexe uma a uma. Anexe uma rosa artificial na parte superior para terminar sua obra-prima. Agora temos uma bela cúpula com a qual podemos cobrir o presente dos nossos amados. O bom humor é garantido! O próximo passo será fazer um abajum incomum e colorido. Precisaremos de canudos, LEDs e baterias de 3 watts. Coloque as tiras de LED na bateria. Não ligou na primeira tentativa? Tente girar a bateria para o outro lado. Cubra a bateria com fita adesiva. E coloque dentro do canudo. Devemos terminar com uma vara brilhante. Enche um frasco com água e coloque um canudo dentro. Agora nossas garrafas estão brilhando de forma colorida no escuro, criando uma atmosfera fantástica. Para o próximo truque, vamos precisar de duas partes superiores de garrafa. Uma das garrafas deve ser maior. Corte a base e a parte superior de uma garrafa. Só precisamos da parte do meio em forma de cilindro. Verifique para ver qual das duas partes superiores se encaixa no cilindro. Cole os gargalos das duas partes superiores. Revista com tinta acrílica branca. Pegue um pedaço de pano com um design bonito. Envolva e cole ao redor do cilindro. Decore com algumas fitas e laços. Junte o nosso apoio e o abajur. Agora podemos botar uma vela sem chama dentro. Temos um abajur muito interessante. E ninguém nunca poderia adivinhar que foi feito de garrafas plásticas. Para o nosso próximo truque, vamos pegar uma garrafa de plástico e cortar o fundo para obter uma forma semelhante a um copo. Cubra nosso copo com tinta acrílica branca. Será melhor usar uma esponja em vez de um pincel. Dessa forma, a tinta terá mais textura. Em seguida, pegamos um pouco de feltro branco e rosa e cortamos o rosto de um cordeiro. Usando uma canetinha escura, desenhe os olhos, nariz e boca. Desenhe as bochechas com uma canetinha rosa. Vamos fazer também uma vaca engraçada para fazer companhia. Agora temos alguns portas lápis muito fofos. Vamos fazer algo diferente com esse incrível porta lápis de borboleta. Corte uma garrafa de plástico pela metade. Nós precisaremos da parte inferior. Desenhe bordas onduladas. Corte com uma tesoura. Agora pegue o recorte de papel de uma borboleta e contorne na garrafa. Corte as asas. Mas não corte o corpo. Agora precisamos dobrar as asas um pouco. Cubra a garrafa com tinta spray e deixe secar. Forvilhe algum glitter azul e prata nas asas. Faça um contorno branco com um pouco de tinta. Agora decore o corpo e as asas com os traços azuis. Aqui está o nosso lindo porta lápis com uma linda borboleta pairando. Esse móvel legal também é feito de garrafa de plástico. Corte a parte superior da garrafa. Faça alguns buracos na borda inferior com um furador. Desenhe algumas flores na base da garrafa. Corte e perfure um buraco em cada uma delas. Pinte o topo da garrafa em amarelo com tinta acrílica. Pinte as flores em rosa e branco com seus centros amarelos. Anexe as flores ao topo da garrafa com algumas cordas. Podemos controlar os comprimentos das cordas para dar às flores um efeito espiral. Essa peça florida vai certamente dar ao seu quarto uma onda de verão, mesmo no inverno. Vamos precisar de uma garrafa de plástico para a próxima ideia. Corte a parte superior e inferior para obter um cilindro. Corte o cilindro em duas peças idênticas. Perfure um buraco em cada canto. Empurre uma fita através dos orifícios de tal maneira que uma peça fique em cima da outra, ambas viradas para o mesmo lado. Faça alguns nós para consertar as peças no nível desejado. Nós temos um organizador legal e fácil de fazer para o nosso papel higiênico ou toalhas. Esperamos que nossos truques com garrafas de plástico o inspirem a criar algo novo e divertido. Clique no botão curtir se você gostou do vídeo. Clique no ícone do sino para seguir nossos últimos lançamentos e se inscrever. Você encontrará muitas mais ideias fabulosas e divertidas. Clique no ícone do sino para seguir nos próximos vídeos.